Tá bom meus amigos! Vamos falar assim com o Patrônio 200 e feio da Patrônio Uma partida aí de Petrônio e Bruno Meus amigos Oh! Efeio aí Um abraço Uma partida aqui de Petrônio e Bruno Viva o Patrônio Essa aqui eu vou fazer O Patrônio Ó Patrônio Acompanha aqui Viva o Patrônio Viva o Patrônio Viva o Patrônio É velho Posso apanhar seu Viva o Patrônio Você é bom Vamos pegar de novo Vamos curtir agora E agora é o jogo, nos olhamos uma partida, tá muito bom, tá bacana, bom demais, mas aí é o seguinte, tem mais uma saída ainda, viu, deu uma saída aqui, o perdedor, estamos abatando o perdedor, já se empolgou assim, ele deu uma sinuca nele, já deu uma sinuca nele logo, deu uma sinuca nele, caralho, deu uma sinuca nele, tá vendo uma coisa? É empolgação do jogo, é empolgação do jogo, alô você São Paulo, alô você São Paulo, São Paulo, aquele abraço, um abraço para você, abraço geral, abraço santão para vocês aí de São Paulo e toda a galera aí Ah ok, 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 ok canal do rato 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 e você vamos fazer a participação em todo local de Brasília viu? já estamos já estamos legal o jogo está legal tá bom demais o rapaz se focou pegando 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 mais ou menos assim irmãs vamos falar ai vai sofrer é Tony só o Bruno vai ser ué é o pedrolin o Bruno um abração é um Associação do Petrônio! O pessoal do Petrônio está totalmente na prática. Porque o pessoal está de cena a Índia! O pessoal do Petrônio está de cena a Índia! O que vai estar no Senado hoje? O pessoal do Senado é o que vai estar hoje? O pessoal do sertão deedar oi! Ö! O que é esse noqueiro aqui do Bona Real?! O que era? O que era o seu apagador? O que era o GEL? Alô GEL! Eu estou aqui no Petrônio ao vivo, aqui! A gente fica na hora do meu aqui do Recanto, tá parecendo o Pernambuco aqui, hein? Vamos, Geraldo! Pensa a dois da noite de Gilberto! Fernandia! Nosso canal do Pernambuco do Recanto Está ao vivo a todo o Brasil! São Bradinho! Arial! É o Açulinha do tamanho, assim, pouquinho! É o Açulinha do tamanho do meu que? Arial, agradado! Passou para Brasília! A Açulinha, Passou da Varsília! Fernandia, Taguatinga! Açulinha da Açulinha! Agora tem a Açulinha do que? Agora tem a Açulinha do também! Mas por causa do Arial que ele está, ele chegou! É o Açulinha do Arial? É a Açulinha do Arial! Açulinha do Arial! É a 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 Açulinha do Arial! Eu sou o Açulinha do Arial! Joga uma sinuca a uma dor por enquanto! Eu quero desafiar o cara mais forte que a gente estiver aqui! Pode vir! Um abraço, irmão! Eu não sei! Vai! 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 o jogo começou o jogo começou e agora? o jogo está fechado o que viu? vamos falar para vocês diretamente daqui a pouco a segunda um abraço um abraço ação essa bola terrível o jogo o jogo o jogo o jogo o jogo o jogo a primeira bola a bola passou a bola perdeu o jogo perdeu 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 E aí, meu jogo. Aí, você entra, o outro. Faz o Zé Bartô. É isso aí, meu jogo. Zé, a voz do tricô. Olha, eu vou arrumar o celular, que eles pulam o pertinho, meu jogo. Vamos lá, vamos lá. E aí, meu jogo. E aí, meu jogo. E aí, meu jogo. E aí, meu jogo. E aí, meu jogo.